Não vai ser na sua frente Perdoar ou não perdoar, eis a questão. Foi traída no carnaval, foi traído no carnaval. Perdoar significa você levar a vida em frente sozinho ou sozinha ou continuar com a pessoa que te traiu. Ela saiu de São Paulo, nossa querida psicóloga Josiane Souza, psicologia da relação, dicas incríveis, tirando as nossas dúvidas sobre traição. Mas antes o Luquinha tem um toque que nunca trai a gente, que é o toque do coração, né Luquinha? Ah, e sabe aquele momento que você percebe ser único enquanto acontece? Momento comum do dia a dia mesmo, como passear com uma amiga e descobrir uma nova cor, ou aquele instante entre amigos que você pode ser você mesmo, ou perceber que tomar um simples café com alguém muito especial tem um outro sabor. Esses pequenos momentos serão sempre lembrados. Vale-se o shopping, um momento para sempre. Pois é, está cheio de pergunta aqui, Luquinha. Eu vou fazer a pergunta da Fabiane aqui do Facebook. Ela diz o seguinte, Fabiane Siccarelli, um beijo, minha linda, que eu não estou conseguindo espelhar. Quem ama, trai, Fabiane. Quem ama, trai? É, Fabiane não. Josi, desculpa. Então, sempre questiono muito isso, né? Mas se ama, quando você pensa em amor, você pensa em respeito, fidelidade, companheirismo. Agora, se eu preciso trair mesmo, amando, aí é questionável como é que está esse amor, né? Porque as pessoas pensam assim, que o amor é algo que nunca morre, eu amo você e para sempre vai ser assim. Só que as decepções vão matando o sentimento, o desgaste, a falta de cuidado na relação. Então, se chegou ao ponto de trair, é que talvez esse amor já não estivesse mais como antes, né? Vou colocar aqui, então, a pergunta da Luciane Menezes de Almeida de Jacarei e Sol. Ela fala assim, ó, não se deve perdoar a traição, nem em carnaval e nem em dia nenhum, porque quem trai uma vez, dificilmente vai deixar de trair. Ela disse que já tentou reatar o casamento várias vezes e só teve prejuízo. Ela está compartilhando algo que ela vivenciou. É o que eu sempre... O primeiro ato, trair uma vez, vamos entender a história. Eu acho que a gente tem que parar com isso de perdoa, deve ou não deve, cada história é uma história. Tem pessoas que não continuam porque é o que os outros vão dizer. Eu acho que você tem que se respeitar e sentir mesmo. Perceber no outro, escuta a história, por que que traiu, converse. Se quer tentar, tente. Não conseguiu, se respeite, termine. Agora, continuar sendo traído, aí é você que está permitindo. Porque traiu uma vez, ok, vou pontuar, vamos conversar, vamos tentar resolver. Se fizer mais uma vez, acabou, nem vai ter mais uma. Então, que nem aquela mulher, continuou sendo traída, ela de alguma forma permitiu. Agora, por que que ela permitiu? Ele continuou traindo. Tava dependência afetiva, financeira, autoestima baixa, medo da solidão, alguma coisa tinha para continuar. Porque é difícil pensar o verdadeiro arrependimento quando se repete o ato. Tem que ter coragem de se entender também nessa situação, não é só, não é fácil. Gente, a grama do vizinho nunca é mais verde que a sua, não. Rega a sua. Deixa do vizinho com o vizinho. Rega a sua. Sempre digo, pessoas bem resolvidas tomam conta da própria vida. Então, se alguém te traiu, toma conta da sua vida e deixa o outro que siga a vida dele lá. Não é o fim do mundo, pronto assim. Agora, a pergunta que não quer calar. A educação dos pais tem muito a ver com isso também de traição? Porque é muito normal a gente ver, ah, meu filho, segura as ursas, que meu ursão está solto, etc. A forma que o homem trai é diferente da traição da mulher? Eu acho que tem uma questão muito cultural ainda, infelizmente, do machismo. Aquela questão do homem pode. Então, o homem traiu, ah, é homem, a carne é fraca, enfim, tudo aquilo que a gente escuta. E a mulher já é olhada de uma outra maneira. Então, tem isso, mas isso, infelizmente, é cultural e ainda é muito presente. Porque o homem pode. Na realidade, ninguém pode, né? Mas, infelizmente, tem esse olhar diferente. A mulher, não. E a mulher, geralmente, quando trai, o homem vai lá e dá uma espancada nela, bate nela, muitas vezes mata, que a gente está cheio de crimes. Até 1940, o homem podia matar a mulher mesmo, podia cometer um assassinato e não era preso, porque era questão de lavar a alma, a honra dele, né? Então, quando ele era traído, ele poderia cometer um crime, um assassinato e não acontecia nada. Nossa, que triste isso, né? Para você ver como isso é forte. Muito triste mesmo, é forte. Pois é. Bom, gente, está cheio de gente pedindo o livro da Josi, que nós mostramos aí, mostramos, perdão, aí. Está todo mundo já concorrendo, tá? E a produção vai entrar em contato para dizer quem é o ganhador ou ganhadora, Luquinha. Pessoal, eu queria ver se você ia achar bonitinho mesmo. Solta a vinheta do Curiosidade do Dia. Era lavar a honra, né? Porque não é de pelúcia, não. É de verdade. Cerca de 52 ursos polares foram vistos recentemente perto do arquipélago de Nova Zengla, na Rússia. Com o gelo no ático derretendo, os ursos polares estão sendo forçados a procurar fontes alternativas de alimento, inclusive só em vilarejos e também nesse arquipélago, né? Ursos polares são classificados como uma espécie da extinção na Rússia. Então, se você ver um urso na sua cozinha, comendo tudo primeiro, se proteja. E segundo, você é proibidíssimo matar esse urso. Ah, eu trago para o doutor Marcos Massal, no meu amigo bicho, ao vivo na sexta-feira. Olha a pergunta da Alice, que coisa interessante, Luquinha. Ela diz o seguinte, Josi, por que tem mulheres... Põe na tela para a gente, por favor, Igor. Por que tem mulheres que fazem de conta que não estão sendo traídas pela zona de conforto, é isso? É, ou faz de conta que não estão sendo, ou tenta justificar ainda como algo que ela faltou, ou faltou algo em si, do que olhar para o ato do outro, né? A forma de justificar, ou até de fingir que não está sendo, é o auto-engano. Quando eu justifico, é uma forma de permanecer. O auto-engano é isso, é quando eu justifico o comportamento do outro para permanecer na relação. Então, eu não tenho coragem de terminar, eu tenho medo, eu tenho uma dependência. Então, eu até acredito que está, mas eu vou fingir que eu não estou vendo, porque eu não tenho coragem de terminar. Porque se eu vou a fundo, investigo, se eu descubro, aí é mais difícil dizer, de fato, eu sei que eu estou sendo traída e estou aceitando. Então, enganar-se parece ser mais fácil, mas não é, né? Porque, no fundo, você sabe e sofre do mesmo jeito. Mas é uma forma de deixar aquela dúvida para permanecer na relação. Falta coragem em encarar a realidade. Se eu tenho certeza que eu estou sendo traída e aceito, isso me causa mais dor no sentido de parar para pensar, eu estou aceitando, eu estou me submetendo a isso. Então, eu finjo que, ai, eu estou meio na dúvida, tem um batonzinho aqui, mas pode ser que seja meu, enfim, essa camisa. É uma forma de tentar permanecer, porque falta coragem para terminar. Quando eu era adolescente, já faz um tempo, o meu pai, que foi meu grande mestre, ele sempre colocava a gente em frente ao espelho e fazia a gente se fazer uma pergunta quando passava por alguma situação. Por que que eu mereço passar por isso? Eu mereço realmente passar por isso? A pior coisa é você se encarar. Mas depois que você se encara, se torna muito fácil você lidar com qualquer tipo de problema. Realismo afetivo, encarar a realidade nu e crua. Tá, eu fui traída, eu sei que estou sendo traída. E agora? Eu quero continuar nessa relação? Eu fingi que não vai resolver. Exatamente. Encarar a realidade. Entendi. Faça terapia. É, vamos colocar outra vez aqui o YouTube da Josi, o Facebook da Josi. Deixa eu só dar um toque que eu acabei de receber aqui da Defesa Civil, Luquinha. Chuva intensa em São José dos Campos, Pindamonhangaba e Piquete com raios. Está atingindo também cidades vizinhas, buscar abrigo, evitar áreas abertas. Então, se você está programando alguma viagem, espera um pouquinho aí para passar esse temporal, viu? Bom, a gente vai dizer quem faturou. Agora, quem não ganhou pode encontrar esse livro onde, Josi? Pode. É só acessar o site mesmo e solicitar lá, porque existem vários caminhos. O Mercado Livre, Depósito, Transferência, enfim. É só solicitar lá, no site mesmo, na página que dá para comprar. E a gente já leu, é ótimo, né, Luquinha? Nossa, é sensacional esse livro. Muito legal. É a segunda edição, hein? Acabou a primeira edição em três meses. Vai para terceiro, já, já. Você vai ver só. Josi, querida, a gente ama quando você vem, suas orientações. Rápido, né? Agora que eu estava gostando. Obrigada, mas tem muito falando nisso, se Deus quiser, esse ano todo. Muito obrigada, viu? Obrigada, Carinho, mais uma vez pelo convite. Obrigada a você, Josi. Vai embora. Para nós. Obrigado, viu, Josi? Obrigado a vocês de casa pela companhia e carinho também. Se Deus quiser, amanhã a gente está de volta falando sobre saúde. Você fez sem camisinha no Carnaval. E aí? É, beijos, fiquem com Deus, ó. Vamos ficar de alerta. Bora fazer compra com o Vale Shop, bora viver, se apega nele e vai ser feliz. Um beijo enorme no seu coração. Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca, vê até certa O amor não vem com estrela na testa Avisa que eu cheguei Que a gente vive apenas uma vez Então se arrisca...